O final de semana no Espírito Santo, lugares assim que você fala aqui. Tá, começa por Vila Velha, Convênia da Penha, que não pode deixar de visitar jamais. Não, não tem jeito. Não tem jeito, nosso maior símbolo, né? Em Vila Velha ainda, Barra do Jucu. Barra do Jucu, Barra do Jucu, assim, a praia mesmo, sabe? O Morro da Concha, tem sempre alguém ali fazendo uma casaca. O Morro da Concha? Oi? O Morro da Concha. Por que que é o nome? Não, o Morro da Concha é Os Olhos da Barra. Você não sabe o que é isso? Pô, tá na música do casaco. Tá na música. Que fago. Ela fica uma entre outras, assim. Porque o Morro da Concha é Os Olhos da Barra. Aliás, Barra do Jucu, parênteses, foi onde eu vivi um dos melhores momentos, assim, os momentos mais emocionantes que foi a Congada, né? Sim. Foi o Congo, que foi em dezembro de 2019, antes da... Infelizmente, né? Você vai falando coisas assim, da cara... Vou lembrando das coisas que eu já botei em textos de show, né? E aí tem uma coisa que eu fazia no texto antigamente que era engraçado. Eu dizia, rapaz, é impressionante, né? Como é que Vitória, numa cidade dessa, cara, não tem ponto turístico. Não tem. Diga um ponto turístico em Vitória. Quem é aí na plateia? O cara dizia, Convento da Penha. Eu digo, não estudou geografia, não? Convento da Penha em Vila Velha, miserável. Ai, te lascar, eu acabo... Não sabe nem que o Convento da Penha em Vila Velha. Vitória não tem ponto turístico, não. Agora, se Vitória fosse uma cidade da Bahia, aí era diferente. Porque o Baiano, ele transforma tudo em ponto turístico. Até o Pelourinho é um ponto turístico. Aquelas pedras para a mulher andar de sapato alto. Olha que confusão é aquele negócio. E é um ponto turístico. A catinga de mijo, da molesta. Mas é um ponto turístico. Agora, você imagina, se aqui fosse uma cidade da Bahia, Vitória. Primeiro ponto turístico era a pedra dos dois olhos. O Baiano botava lá um cabelo rastafari naquela pedra. Um cigarro de maconha para dizer... Ei, vamos lá naquela pedra que fuma maconha. E a vista de lá é espetacular. Você está doido ali. Eu morei ali embaixo. Eu não consegui ir lá ainda. Eu morei ali embaixo. É lindo, 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 lindo. Mas então, Convento, Barra do Jucu. Convento, Barra do Jucu, Vila Velha. Você disse Espírito Santo inteiro, não foi? Aí vem para Vitória, né? Projeto Tamar. Eu sempre falo do Projeto Tamar. Em Vitória? Vitória, Projeto Tamar. Pô, tem ali na Praça do Papo, olha como tu é desinformado. É que eu sempre imaginei mais... Eu acho que ele não segue a página Guia Capsaba, não. Isso aqui, pô, eu comecei a seguir quando tinha dois seguidores, sabe? Bicho mentiroso. Segue, mas não acompanha, entendeu, Giovanna? Então não adianta não ser um seguidor atuante. É o Instagram que não entrega para ele. É, pode ser a desculpa que ele vai usar. Pode ser a desculpa que ele vai usar. Eu fico só curtindo dancinha da minha. Então vamos lá. Convento da Penha, Barra do Jucu, Vitória, Projeto Tamar. Aí Vitória, Projeto Tamar, por quê? Além do trabalho de grande importância de preservação das tartarugas marinhas, tem uma vista incrível, né? 360, vem ali de Jesus de Nazaré, Convento da Penha, Terceira Ponte, Caio das Artes. Aí você fala sempre, né? Ali, Caio das Artes ali, no mar, ok. Aí Jesus de Nazaré é outro lugar bom também para levar turista, né? Barra do Bigode. É muito legal o Barra do Bigode ali, Jesus de Nazaré é maravilhoso. Vista maravilhosa. Então tá aí. Ali eu vou pouco porque eu tenho o privilégio de jogar pelada com meus amigos, onde eu quebrei meu braço, no Álvares Cabral. Então eu fico ali, que é a mesma vista. Ah, é verdade. No campo do Álvares Cabral e passa do lado os navios, cara. Você tá jogando pelada. De vez em quando eu faço os stories lá, o navio passando assim. É um troço que não existe em lugar nenhum no mundo. Que demais. A gente mora aqui no canal, né? Do Barro Vermelho. A minha esposa, ela já morou na Europa. Ela diz, meu amor, você fica analisando. Se isso aqui fosse na Europa, a gente conseguir ter um apartamento desse aqui na Europa? Não tem. É muito dinheiro, cara. Vitória é uma cidade muito barata ainda, né? Pra ter uma vista dessa, pra ter um lugar bonito desse. Então quando você se referiu a Jesus de Nazaré, que é um lugar lindo, né? Lindíssimo. As pessoas têm que valorizar demais isso aqui, que é um lugar muito bonito. Tem um guia lá, ele tem uma página até na internet, que ele leva as pessoas à agenda, leva as pessoas pra irem levar do bigode, comer moqueca, depois passear. E é gostosa, não é gostosa a moqueca de lá? Eu nunca fui. Você acredita? Tem um arroz de polvo lá, que é uma coisa fenomenal. Eu não fui ainda, não fui ainda. Arroz de polvo, que fui lá pra comer esse arroz de polvo. É maravilhoso. Aí subindo um pouquinho o Serra, as praias da Serra, além das praias da Serra. Mas você destaca alguma praia, alguma restaurante? Manguinhos é a minha preferida, assim, entendeu? A praia da grande vitória mais gostosa é Manguinhos, cara. Manguinhos ali. Geraldinho. É, ali por ali. E aí também, na Serra, eu também indicaria a Vila das Artes, que é onde tem a Casa de Pedra. A Casa de Pedra. É uma obra de arte. Uma instalação. Que é daquele artista lá, né? Neus. Neus. Eu estive lá uma vez, fiz uma matéria lá com ele. É incrível você levar, porque é a nossa arte, né, gente? É um cara incrível, porque ele utiliza materiais recicláveis. Então, assim, é toda uma história, né? Aí subindo mais um pouquinho o Aracruz, que é a minha preferida. Aracruz? O que? Exatamente, Aracruz. Gente, praia de Gramuté é uma pintura. Bom, você já foi nas praias de Aracruz, cara? Praia de Aracruz são todas exóticas. Santa Cruz é um... É linho. Gramuté é a minha preferida, é exótica. Tem três praias, assim. Putiri. Putiri, exatamente. Praia dos Padres é pequenininha, linda praia. Não, e a Praia dos Padres é boa pra mim, que não sei nadar. Porque ela é uma lagoa. Aí você dá um banho maravilhoso. O Queral de Aracruz é linda demais. O Queral, então ali é Aracruz. As praias de Aracruz são, assim, do estado todo, acho que são as mais bonitas. Tô em quê? Seis ou sete? Você tá em cinco? Cinco? É. Tem certeza? Tô contando aqui. Tô, né? Aí subindo um pouquinho mais, um lugar que eu não conheço ainda, mas eu sou louca pra conhecer, que é o Urustuquara, em São Mateus. Urustuquara, muito bem falado. É um lugar mais bonito também. Serjão do Lordós. É. Ele foi naquela fase que a maré abaixa e fica uma faixa de areia no meio do mar, com uma água azul e caribe, assim. Tem um amigo que tem uma casa lá, que é a casa dele, fica assim, aí passa um rio, aí tem um banco de areia e depois tem um mar. Olha só. Cara, é um troço fenomenal demais, cara, a casa do cara. É chamado invasão, né? É um lugar de proteção ambiental. Não, mas assim tem várias casas, só tem a dele ali. Aí também Buda gigante ali, né? Em Ibirassu. Eu já tô fazendo assim, né? Aquilo é demais, né, cara? Aquilo de noite. É o maior da casa. Olha a viagem, um dos pontos turísticos mais bonitos, o Espírito Santo. Uma viagem do cara, pô, fazer um negócio ali, assim, que não faz parte da nossa cultura, né? Da cultura religiosa do brasileiro, mas de repente faz, né? Tá fazendo, né? Todo mundo tá parando. Passa uma paz muito boa, muito bonita ali. E é lindo ali fazer aquela visita, dia de domingo. Você tá em sete. Tô em sete, né? Aí, então vamos falar de Itaúna. Nossa, Itaúna, você tá indo pra sétima agora. Itaúna também. Da pousada que você teve lá. Não, essa não foi. E aí volta um pouquinho o Santa Tereza, né, gente? É a primeira cidade italiana do Brasil, certificadamente italiana do Brasil. E ali tem uma culinária maravilhosa. Aí tem Caravaggio, né? Que é aquela vista toda da rampa do Caravaggio. Desce um pouquinho. Pé do menino, a Caparau. Minha paixão. É minha paixão, gente. Caparau, a Capixaba. Pra você conhecer o Cap... Você tem que ficar assim, Caparau, a Capixaba, você tem que ficar mais de uma semana. Pra você dar conta do que tem lá. Seu marido gosta de andar de moto? Não. Nem eu. Uma das coisas mais gostosas que eu acho do Espírito Santo, assim, eu gosto muito de andar de moto. E aí a gente vai, muito eu e os meus amigos, que andam de moto também comigo, fazer as três santas. A gente sai daqui, aí vai em Santa Tereza, né? Em Santa Maria de Getibá, Santa Leopoldina e volta pra Vitória. Cara, é um troço. A estrada é linda. E é aventura, né, cara? É uma aventura que a gente vai parando. Porque ele faz isso com CG, sabe? Então, é assim, uma sensação muito bonita, muito gostosa, sabe? E os motociclistas que vêm de fora também adoram fazer isso. Principalmente, sai daqui pra Pedra Azul por causa das curvas, né? Sim, aham. Então, é muito legal, muito bacana. Décimo lugar. Aí, voltando lá de Pedra Menina, as pessoas acham que Cachorro de Tapimirim é só Roberto Carlos, né? Mas lá tem a Pedra da Penha, que é um lugar espetacular. Espetacular. Ah, eu não conheço. É a Pedra da Penha. Então, você guardou o melhor, o filé M1 pra Cachoeira também. E Guarapari, você não destaca? É nada em Guarapari? Não, aí eu... Não, mas calma que eu já tô vindo. Aí passa ali em Pedra da Penha, em Cachoeiro, o litoral sul, não destaca, só Guarapari. Iriri é incrível. Iriri é espetacular. Iriri é a Búzios Capixaba, eu falo com toda certeza. É uma enseada, assim, não? É uma enseada, tem ótimas comidas, é uma recepção muito boa, assim, de hotéis. O meu filho vai casar o ano que vem e ele vai casar em Anchieta. Aí a gente foi conhecer lá o lugar. Por que Anchieta? Vou te falar. Acho que a Giovana deve conhecer. Uma casa de eventos, que na realidade era a casa da família e que a filha é arquiteta e tal, e transformou em uma casa de eventos e fazem festas lá de casamento, aniversário e tal. A gente foi conhecer, chama Casa de Maria. Ah, já ouvi falar desse lugar. Cara, Giovana, você tem que fazer uma reportagem lá. umas coisas lá. É muito bonito. É, eu já ouvi falar. O lugar, Fábio, é uma coisa dádiva de Deus, cara. O cara comprou aquela casa ali e ele não sabia que aquilo era um presente de Deus para a família dele. É um lugar, assim, na beira do mar. O mar bate, assim, cara, no terreno dele, velho. E assim, você vê o só se pondo, velho, ali, cara. O só se põe ali. Então, a gente sentou, a gente foi lá, conversando, fechamos o negócio e sentamos para ver o só se pôr, sabe? É um lugar lindo, demais. A casa do cara é simples, mas um lugar aberto, assim, que você pode, né, fazer a festa, fazer o evento. Eu, assim, sei, claro que você vai ser convidado e tal, os meninos e tal. Ih, se fodeu. Agora. O evento, cara, vai ser, assim, deslumbrante, porque o lugar é lindo demais. E Anchieta, quando você fala, as praias de Anchieta não são bonitas, né? Não são as coisas, assim, deslumbrantes. A principal ali, né? Aquela principal, exatamente. Mas Castelianos é legal. Castelianos é muito legal. Castelianos é outra parada. A praia mesmo, em Anchieta, ela tem muito minério na areia. Mas tem uma praia que eu ia lá na minha juventude, vamos dizer, na minha adolescência, chamada Praia do Pau Grande. Ela fica... Como que é o nome da praia? Praia do Pau Grande. Ah, compreendo. Ela fica... Acho que eu estou encerrendo nessa praia. Ela fica entre a principal e Iriri. Sobe uma ruazinha assim. A Munique chega e encheu a boca de água ali, que você falou o nome. Da praia. Praia do Pau Grande. É uma enseada ótima. É uma enseada maravilhosa. Aí vem pra Guarapari, né? Que é o destino que todo mundo conhece. Pedra Azul. E a... Você falando... Você fez todo esse roteiro. E falou, inclusive, da Praia do Pau Grande. Mas não falou da Barra Seca? Barra Seca... É a praia de nudismo. É. Famosinha. Eu nunca fui, né? Então, é... Eu nunca fui. Nunca pensou em fazer um... Mas é uma coisa... Você topa ir lá comigo um dia? Você fica nula? De maneira nenhuma. Eu não tenho maturidade pra ir pra um lugar desse. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Será que a praia é bonita? A praia em si? Eu não sei. Eu... Eu acho que não. Você deixar um pedaço de terra. Ninguém vai. Tem um cara que é naturista, né? Ele veio fazer uma entrevista aqui. É uma das entrevistas mais visualizadas do Bom de Papo. Que era o programa que eu tinha na TV com o Fábio. E aí, o Fábio... Eu fazia entrevista sozinho. E o Fábio fazia uns quadros, né? No programa. E esse cara veio dar entrevista aqui. Aí eu fiz a entrevista diferente. Eu e ele, nu. Os dois. Com um balcão assim. A gente sentado, nu, né? Eu digo, porra, naturismo. Isso daqui pra cima a gente tava nu. E daqui pra baixo também. Eu digo, não, fica nu mesmo. Aí eu olhava e disse, rapaz, o negócio é pequeno. Achei que era grande. Ficava zoando o cara. E a entrevista... Aí ele, no final da entrevista, ele disse, rapaz, o que você acha de fazer um show num evento nosso? Você também nu no show. Eu digo, faço. Vamos fazer essa porra. Aí ele disse, faz mesmo. Eu digo, claro, porra, qual o problema de eu ficar nu lá na frente do bando de nu? Eu fico também. Não tem problema nenhum. Eles fazem eventos assim? É. Aí ele tinha programado o negócio pra 2020. Aí veio a pandemia e foi cancelar também esse show que eu ia fazer nu. Já da Rui fez um show lá. Ah, fez? Fez. Todo mundo peladão e tal. É mesmo? E aí deu pra ver que... Agora, o show de humor, eu não podia falar. Você já ouviu falar que teve um show de humor de um cara nu? Eu ia ser o primeiro do Brasil. Não, pergunta. O show é no Star Drink? É no hotel? Minha amiga, é um naturismo. Você não sabe o que é isso, não. Tá falando de putaria. Eu tô falando de naturismo. É na praia, não é? Não. Na praia, pô. Lá em Barra Seca ou no... Pulo ao... Mas eles fazem também no sítio em Guarapari. Eles fazem no sítio em Guarapari. Eles fecham um sítio lá onde as pessoas que gostam do naturismo vão pra lá. Você tem maturidade pra um negócio desse? Rapaz, eu fiquei com a minha esposa, a Stefania. A gente ficou lá em Tambaba, que é a praia mais famosa do Brasil, que é na Paraíba, na minha terra. Mas você conseguiu se comportar? Rapaz, é um tranquilaço, velho. Você acha que você vai... Não tem, não. É muito natural. É uma coisa muito natural. Não, então tem que ter maturidade. Por isso que eu tô falando. Eu só fiquei incomodado quando eu sentei no restaurante que eu pedi uma cerveja e o cara veio com a bandeja nu. Eu digo, se eu pedir um sanduíche, ele vai botar essa porra no meio? Vamos pro cachorro quente. Fiquei incomodado com isso, mas assim... Meu Deus. O resto foi tudo normal. Giovana, temos duas perguntas aqui que a gente geralmente encaminha pro nosso... Inse... Inse... Amém